Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre uma teoria sobre Everglow. Sim, cara, elas acabaram de lançar aí as patros, o comeback delas maravilhoso lá de dar, que a gente reagiu no canal segunda-feira. E, cara, esse MV, ele é bem misterioso, assim, e parece que, tipo assim, ele é meio que linkado com os outros trabalhos que Everglow já fez. A gente achou uma thread no Twitter que a gente vai deixar linkado aqui, de onde a gente tá tirando a inspiração pro vídeo. E a gente ama esses vídeos de teorias, a gente já tem trazido no canal há um tempo, já com cada comeback que a gente tem feito aqui, ou reagido. A gente vai fazer agora com a Everglow, tá bem legal, bora com a gente. E o conceito de Everglow, a Shion até já explicou uma vez, que é, tipo, são seis meninas que são do futuro, mas que elas voltaram pro passado pra tentar, tipo, impedir que o fim do mundo aconteça. Basicamente, pra tentar consertar algumas coisas erradas que foram feitas no passado pra chegar até o fim do mundo. E tudo começa no ano 2118, que é o ano em que as meninas vivem. E é um universo diferente do nosso, a gente tem que pensar nisso. É um universo diferente do nosso e que, pelo visto, tem magia nesse universo também. E nesse ano, parece que eles estão a um dia de um eclipse que vai acontecer, que vai acabar com o mundo inteiro, basicamente. Então, o que que o governo da época faz? Eles juntam essas seis meninas pra mandar pro passado pra tentar consertar isso. E a gente tem que entender que esse universo funciona de forma diferente do nosso. Então, quando a gente lembra do primeiro EP delas, The Arrival of Everglow, meio que as músicas contam a história da introdução desse universo pra gente. Quando a gente vai olhar as B-Sides, Moon e D-Plus-One, elas contam uma história que refletem essa história que a gente vai ver agora, acho que provavelmente em todos os MVs, que é a história do universo onde as meninas da Everglow se encontram. Quando a gente vai analisar essas músicas de uma forma metafórica, a gente vê que elas se completam. A Moon é sobre esse eclipse que tá, tipo, tá iminente aí nesse universo, que elas têm que, tipo assim, salvar o mundo dele. E a D-Plus-One é sobre, tipo assim, você querer ver um futuro melhor pra você, já que elas têm que entrar nessa empreitada de salvar o mundo que elas estão. Então, é muito inteligente quando a gente vai olhando mais a fundo e tudo mais. Pra cada um dos álbuns de Everglow, tem uma carta de tarot que representa o que tá acontecendo ali. Nesse primeiro, The Arrival of Everglow, é uma carta de tarot que representa a lua. Quando ela tá de cabeça pra cima, essa carta, ela representa mentiras, decepção e sonhos. E quando ela tá de cabeça pra baixo, ela representa, tipo, segredos revelados e a verdade. Então, é como se as meninas quisessem descobrir a verdade e, tipo, revelar todas as mentiras, basicamente. E quando a gente vai olhar o debut delas com o Bom Chocolate, é como se fosse a introdução às seis garotas que vão vir salvar o mundo. E quando a gente escuta o nananana, é como se fosse viagem e o tempo. A samplagem da música, tipo, já foi feita e pensada pra gente, pra parecer, pra simular o som de uma pessoa, tipo, atravessando essa coisa de space and time mesmo. Então, tipo, até nisso parece que eles pensaram, sabe? E tem uma parte, inclusive, do vídeo que as meninas estão sentadas em umas cadeiras, mas tem uma cadeira vazia, tipo, uma sétima cadeira vazia. Mas isso fica na teoria, tipo, pra quem que elas estão segurando essa cadeira, né? Pra que que tá acontecendo? O que que é esse lugar? Será que elas vão salvar alguém e esse lugar tá pra alguém que vai ser salvo? A gente não sabe muito bem ainda. E no segundo álbum delas, Hush, a gente pode perceber que as meninas chegam na Grécia Antiga. E por que na Grécia Antiga? Porque lá é o início de tudo, da civilização e de todas as coisas. E quando a gente vai analisar a letra da B-Side, Hush, a gente vê que elas estão referindo a deuses. E elas falam de Pandora, que é dada por Zeus uma caixa. Essa caixa, o Zeus fala pra elas, ó, é um presente pra você, mas não abra, porque um mal muito grande pode sair dela. Só que ela é tão curiosa que ela quer saber do que que se trata esse mal. Então, na hora que a gente vai analisando a letra de Hush, a gente vai vendo que, tipo, apesar de ter esse mal, que pode fazer muita coisa, tipo, de ruim pro mundo, elas querem abrir a caixa pra poder destruir aquilo. Elas querem ver a oportunidade de trazer essa melhoria pro mundo, entendeu? Mesmo que isso signifique mexer na caixa de Pandora, que tecnicamente não é uma coisa boa. Quando a gente vai analisar o MV de Adeus, a gente vê que tem várias figuras de deuses gregos realmente com uma venda dourada. E essa venda dourada basicamente seria a representação das trágicas histórias de amor que a gente já viu que já saíram da Grécia. A gente tem várias histórias trágicas de amor gregas. E as vendas são douradas basicamente pra representar toda a mentira que quando vocês têm um relacionamento que não é legal, não é bom, você acaba acreditando nelas. Então, é tipo, o ouro, o dourado, é tipo, aquela coisa bonita, brilhante. Mas nem tudo que reluz é ouro, né? Igual a gente fala, aquele ditado maravilhoso. Então, quando a Io, ela vai e ela tira o pano dourado e a gente vê uma estátua de leão, é como se ela estivesse mostrando todas as verdades por baixo daquele pano bonito. E a gente pode ver que a MV tem toda uma estética azul que simboliza a verdade. E como a busca da verdade é, tipo, meio que a trama central ali do plot do MV, a gente pode ver a estética que combina direitinho com o que as meninas estão perseguindo, que é a verdade de onde elas se encontram, do que elas têm que fazer nessa missão. Chegamos agora à Era de Dandane, você percebeu na estética, você vê que as meninas estão cercadas de gelo, logo elas estão na Antártica. E na mitologia grega, os gregos foram os primeiros que tomaram conhecimento, né, que tinha essa parte do mundo que não era descoberta por ninguém cheia de gelo, que seria esse continente que hoje a gente sabe que é a Antártica. Então elas estão lá porque elas sabem que lá elas vão encontrar aquilo que elas procuram, que é a chavinha de Pandora, pra finalmente abrirem a caixa pra elas conseguirem lutar contra esse mal. Então elas estão nessa busca do autoconhecimento aí, do mundo mesmo, nesse mundo novo, que elas estão, tipo, explorando, pra tentar trazer a paz pro mundo onde elas estavam, e não o fim do mundo, porque é isso que elas querem, tipo, lutar contra, o fim do mundo. Então elas estão buscando em todos os lugares que elas podem, pra encontrar as ferramentas pra elas conseguirem vencer esse mal. E nessa busca pra encontrar a chave de Pandora, da caixa de Pandora, elas passam por vários fenômenos naturais, como o sol da meia-noite, que é, tipo, o contrário de eclipse, é basicamente quando dá meia-noite e o sol ainda está brilhando no céu. E elas ainda passam por uma chuva de meteoros, que é bonita, tipo, de se ver, mas que traz muitas coisas ruins e muitas consequências más pro mundo. E quando elas estão na busca da chave, elas começam a ficar com frio. Imagina, se hoje a gente tem temperaturas, tipo assim, super frias na Antártica, e a gente tá no meio, tipo, de todo aquecimento global, imagina naquela época, quando a Antártica ainda era, tipo, um terreno inexplorado, o mundo era bem melhor quanto a isso. Então as meninas estão, tipo, com muito frio. A única pessoa que dá pra ver, visivelmente, que não tá, tipo, congelando é a Ilô, porque ela acha uma ametista no MV. E essa ametista, tipo assim, faz ela levitar, dá poderes pra ela de gravitação, essas coisas e tal. E ela acaba, tipo, entrando nessa coisa que, tipo, já tinha sido, tipo, prevista por essa chuva de meteoro, sabe? Quando a gente começa a ver ela levitando, a gente percebe que o sol vai ficando ainda mais forte. E eu acho que a chuva de meteoro estava fazendo anusão a isso, né? Que, tipo, uma má sorte poderia chegar no caminho das meninas a qualquer momento. E agora a gente chegou, finalmente, em Ladidá, que é o último comeback das meninas. E tudo dá a entender que esse MV, ele seria, tipo, um prequel. Tipo, tudo o que aconteceu antes das meninas serem mandadas pro passado. Então é a gente voltando pro passado, mas pro futuro, tipo... É a gente indo pra ver tudo o que tava acontecendo com as meninas lá em 2118. Cara, e não é segredo pra ninguém que a gente vê durante a história, isso já aconteceu várias e várias vezes, até na vida real mesmo, o governo usando, tipo, assim, pessoas que estão presas, encarceradas, pros seus experimentos ali, tipo, meio nocivos, que ficam por debaixo dos panos. E a gente pode esperar que seja diferente em 2118? Não, não é diferente. Então a gente pode perceber que talvez elas estejam sendo usadas pelo governo pra esses experimentos meio nocivos. Mas elas agem como uma espécie de Robin Hood ali, sabe? Tipo, de roubar pros ricos, pra dar pros pobres. Elas têm todo esse negócio meio, tipo, de justiceira, dessas pessoas que estão meio que, tipo, trilhando o caminho pra melhorar a humanidade, só que de uma forma, tipo, tem esse jeito de falar em inglês, que é, tipo, going rogue, quando você vai sozinha, fazer por si só. Você não tem uma grande agência por trás de você, você já, tipo, se rebelou contra o sistema e tá indo por si só buscar, tipo, a justiça que o mundo tem que ter. Então parece que as meninas do Everglot tão fazendo isso. É como se elas já fossem foragidas da justiça e elas tão, tipo, fazendo por si só, trilhando o caminho delas por si só em busca da justiça. Sim, tanto que quando todo mundo viu, eu me vi, todo mundo, tipo, associou a histórias de super-heróis mesmo, tipo, sei lá, um Batman. Sincery, tipo, gente, é a mesma estética do filme Sincery. A gente pode colocar aqui pra vocês verem. É a mesma coisa. E por isso que nesse MV a gente consegue ver, tipo, a Aisha, tipo, num lugar onde tem vários lasers, parecendo que ela tá tentando roubar alguma coisa que tá muito bem escondida, muito bem protegida. A gente tem a Yuu, tipo, como se ela estivesse controlando uma gangue atrás dela. A gente tem a Xiong, como se ela estivesse escondida, tipo, num metrô, sabe? Tipo, como se fosse ali, no subsolo, fosse, tipo, o ponto de encontro delas, basicamente. Então a gente tem todas as meninas, a gente tem a onda toda, como se fosse, tipo, uma vestida como se fosse de uma gangue mesmo. Então a gente vê todas as meninas mesmo, como se elas fossem realmente de uma gangue, fugindo da polícia e cometendo crimes, basicamente. Por exemplo, a Mia também tá dirigindo um carro que provavelmente foi roubado pra... não sei. E a gente continua vendo aí a Ilon, continua levitando. Talvez ela seja, tipo, a arma secreta ali dessa gangue das meninas do Everglow que estão tentando agir contra o próprio sistema pra trazer de volta essa paz. Só que, obviamente, a gente vê que a empreitada delas dá um pouco errado, porque elas são presas. Mas, na verdade, depois a gente descobre que não. É mais ou menos aquela coisa do governo pegar essas pessoas e fazer experimentos nas meninas. Basicamente, na mitologia da MV, o governo criou a primeira, tipo, máquina do tempo e eles querem experimentar com as meninas nisso. Ou seja, porque se der merda, as meninas que lutem, entendeu? Eles não precisam ser eles de cobaia. Exato. Como sempre, né, gente? Isso sempre aconteceu com os poderosos. Eles usam castas mais baixas pra fazer um serviço sujo deles. Se der errado, pode. Exato. E a gente tá falando desse fato da Elon voar, a Elon ser, tipo, arma secreta. Então, muita gente fala que pode ser que foi por isso que esse grupo de meninas foi escolhido pra isso. Porque eles têm essa arma secreta que pode ser muito importante pra essa missão. E, tipo, tudo era muito teste. Era um protótipo ainda. Então, ninguém ia ser, tipo, realmente mandado pro passado, de fato. Só que eles receberam um alerta de que o mundo tava muito próximo de acabar. E eles tinham que fazer alguma coisa agora. Então, eles fizeram isso. Eles pegaram as meninas e mandaram elas pro passado pra poder tentar impedir do mundo acabar. E a gente volta pro início da teoria. Basicamente isso, então... Será que no próximo, Cambeck, a gente vai ver a continuação dessa história? Porque todos os MVs estão muito interligados entre si. Então, provavelmente, eu acho que a gente vai ver a continuação dessa história. Elas criaram todo o universo. Que depois que a gente fica sabendo, não tem como a gente ver os MVs da mesma forma. A gente fica, mano, que coisa interessante. Nossa, não é só uma estética legal, não é só música legal. Realmente, os MVs estão todos conectados. E elas dão, tipo, muita insight pra gente em entrevistas. Quando elas falam sobre o conceito do grupo. Como o grupo foi pensado, como ele foi bolado. Então, a gente amou. A gente queria fazer só, tipo, teorias sobre lá de dar. Mas na hora que a gente foi pesquisando, a gente falou, vai ter em todo um universo pra gente trabalhar. Não dá pra fazer só de lá de dar. Não dá. Tipo, sim. Você tem que trazer todo o conceito do Evergo aqui. Então, a gente precisou trazer esse vídeo pra vocês. E aí, a gente tá ansiosa pros próximos MVs pra ver essa história continuar acontecendo. Agora a gente vai ver com outros olhos mesmo. É quase que era um filme. É. A cada comeback. Sim. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Conta pra gente se você já conheceu essa teoria. Se você ficou chocado. O que você mais gosta a respeito dessa teoria. O que você espera que vai acontecer no próximo MV. E é isso, gente. É isso, gente. Um beijo. Anião.